Murilo e Lucas, de 5 anos, e Maísa, de 4 anos, estão descobrindo o mundo do tênis na Barra de São Miguel, graças ao projeto Tênis para o Futuro. Da raquete de tênis, você gosta dela? Gosto, porque eu brinco muito. Joga a bola pro arte e pega com cone. Em São Miguel dos Campos, o seu expedito recebe há 8 anos todos os cuidados que precisa aqui no abrigo do idoso Joana Figueiredo Alves. A única casa que eu achei suficiente, que eu tive sossego, foi o abrigo. Nós estamos bem cuidados, aqui não falta nada. Eu converso com um, converso com o outro, leio a Bíblia, toco um violão. Esta adolescente, que vamos chamar de WE, tem 16 anos e chegou aqui na Casa Lar há cerca de um mês. Ela disse que aqui se sente em família. Eu gosto das tias, das nossas convivências, que ela trata a gente como se fosse filha dela. A gente acaba sendo uma família, criando um vínculo, se acostumando e amamos um ao outro como se fossem mães. O que essa criançada que gosta de tênis tem em comum com os idosos que vivem aqui no abrigo Joana Figueiredo Alves? E com os adolescentes que vivem aqui no abrigo Casalar? Todos eles estão sendo beneficiados com repasse de verbas oriundas de penas alternativas proferidas no âmbito do juizado criminal. O juiz Elestron Silva da Costa é o responsável por colocar em prática este repasse de verba que é baseado em uma resolução do CNJ e que vem beneficiando os municípios de São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Jequiada Praia e Roteiro. Desde 2012, as unidades que têm competência dentro de usados especiais devem abrir uma conta única e nessa conta única são depositadas todas as multas recolhidas nas transações penais. A partir da arrecadação desse recurso, o Poder Judiciário lança editais anuais, convocando instituições beneficentes e órgãos públicos a apresentarem projetos que passarão pela aprovação do Ministério Público e chancela final do juiz competente pela unidade. O projeto Tênis para o Futuro recebeu R$ 23 mil provenientes do Judiciário. O professor Jorge destaca as melhorias que foram feitas a partir dessa verba. Nos ajudou muito. A gente conseguiu equipar o projeto com as redes, as bolas especiais para eles. Todo o material pedagógico, isso contribuiu bastante. E muitos vinham descalços. Então eles, naquela terra super quente, porque a aula deles é duas, três horas da tarde. E muitos vinham porque não tem tênis, não tem calçado. Então, através desse apoio do Judiciário, nós conseguimos comprar 30 pares de tênis no primeiro momento lá atrás para eles. E eles puderam competir. Ao todo participam do projeto sem crianças e adolescentes. E toda essa dedicação já vem dando frutos, como o Vinícius. Praticante do tênis há uns três anos, ele já participa de competições e sonha em se tornar profissional do esporte. Eu pensei em um jogador profissional, né? Porque eu gosto muito. Eu vejo que o esporte faz parte da minha vida, né? Porque eu gosto muito do tênis. Para mim, tênis é tudo. O abrigo do idoso, Joana Figueiredo Alves, existe há 24 anos. E hoje possui 35 idosos hospedados. A diretora lembra que a instituição recebeu 44 mil reais, o que deu para fazer muitas melhorias. Ficou uma qualidade de vida melhor para eles, porque eles receberam as camas com grade, os guarda-roupas individuais, que era o sonho deles. Recebemos também três geláguas, uma televisão e seis cadeiras de roda, sete cadeiras de banho. Isso é muito, para a gente do abrigo, é muito gratificante. O abrigo Casalar foi contemplado com 43 mil reais. A coordenadora lembra que praticamente toda a mobília da casa foi comprada com essa verba. Conseguimos montar uma brinquedoteca também, compramos sala de sofá, painel, televisão, compramos berços, guarda-roupas, freezer, micro-ondas. Compramos assim, praticamente estruturamos a casa nesse sentido dos modos, porque a gente estava realmente bem necessitada. Atendê-los da melhor forma possível e com o apoio da justiça foi fundamental. Incentivo ao esporte, dignidade e conforto para idosos, crianças e adolescentes. O magistrado lembra que é o judiciário cumprindo com seu papel social e transformando vidas. É o judiciário transcendendo a sua função pura e simples de julgar o processo, de conhecer dos casos postos à lei e promovendo a sua função social no sentido de melhorar a sociedade.